Oi gente, vamos começar mais um vlog. Dessa vez eu vou falar sobre Ha Long Bay. Ha Long Bay é uma cidade aqui do Vietnã também e o normal deles é fazer passeios em cruzeiros. E a gente vai fazer hoje. Então eles pegam a gente no hotel aqui de Hanoi, que é na Old Quarter. E é do próprio hotel o transfer que a gente pegou porque fica mais fácil, né? Do próprio cruzeiro, quer dizer. Então eles pegam a gente aqui e levam a gente pra Ha Long Bay lá, que vai pro hotel. Vou mostrar tudo certinho pra vocês e vou deixar as informações todas lá no post também pra quem quiser saber mais, tá? E é de hoje pra amanhã só. Então eu vou deixar o vídeo de Hanoi também pra vocês aqui, pra quem não viu ainda. E é isso, gente. Vamos comigo conhecer um pouquinho de Ha Long Bay e ver como funciona esse cruzeiro. Agora a gente parou aqui num lugar pra comer alguma coisa, tomar coca. pra ir no banheiro e a gente já tá indo ainda lá pro lugar que é o cruzeiro. E aí para 15 minutos aqui. E é bem ruimzinho a estrada, então demora bastante. Mas aí eu vou falando com vocês. Chegamos aqui, gente, no hotel, né? Que é do cruzeiro. E aí tem uns lanchinhos, uns salgadinhos, uns negocinhos pra gente comer. A gente tá aqui comendo e a gente vai ver o que tem que fazer. Foi mais ou menos, gente, umas 3, 4 horas de viagem com a van. E a van já deixa a gente no hotel deles aqui pra fazer esse lanchinho. E aí eu vou mostrar mais pra vocês. E aí, ó, aqui é o hotel, tá vendo? Ali fica os lanchinhos que eu peguei e aqui a gente tá esperando. Pra ver o que tem que fazer. E pra ir lá pro barco, gente, vai dar um caminho desse aqui, ó. Que a gente tá esperando a nossa vez pra ir. E aí, ó, aqui é a nossa mãe. Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Música Legenda por Sônia Ruberti Vietnambia Música 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 Aí você podia escolher, eu escolhi aquele lá, que é o X-Benedict, que vem um molhinho muito bom, que vocês viram. E agora eu tô aqui deitada, tentando descansar um pouquinho, porque a gente tem, são oito e meia, a gente tem até as dez e meia, que é a hora que chega lá no porto, né? E aí a gente desce. Então vou dar uma descansada aqui, e aí eu vou falando com vocês. E aí, gente, esqueci de falar, não balança, pelo menos, essa vez que eu fiz aqui, não balançou nada não, tá? Então, porque sempre tem gente que pergunta se balança muito, se passa mal, não balança quase nada, ele fica muito tempo parado, porque o caminho que ele faz pra dar a volta nas ilhinhas é muito pequeno. Então, não balança nada, gente, fica tranquila, quase nem tem onda aqui, não sei se, tipo, tiver um tempo ruim, vai ter, mas já fica a dica. Chegamos aqui no hotel de Hanói, gente, então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Halong Bay. E não deu pra lançar muito por causa da chuva, aqui atrapalhou um pouco, mas deu pra vocês saberem um pouquinho o que tem pra fazer lá. E é isso, se gostou já deixa like, se inscreve aqui no canal, e até o próximo vídeo.